O Senhor amém, aleluia, glória a Deus, e primeiro na feira agradecer ao meu Deus o nome de toda a alma e de toda a glória e depois também queria agradecer aos irmãos que estão aqui ao pastor serval, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL